Música Satisfação para mim de ver a alegria das crianças e ganhar um presente, isso é um dia maravilhoso. Música Nossa obrigação como Papai Noel, agradar as crianças num dia de hoje, de felicidade, dia de união, de família, de paz, amor, saúde, né? Música 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 Essa favela é uma favela querida por mim. Eu sou nascido na Vila Mariana e criado na Vila Mariana, entendeu? Então eu vi muito que hoje era criança, que eu tratei como criança, já é pai e tem filhos, entendeu? E tenho dois ou três aqui que me chamam de pai, outros me chamam de avô, entendeu? E como eu sempre trabalhei aqui, eu sou taxista, na hora que eu não sou Papai Noel, tem um ponto aqui perto da SPM, e eles me conhecem muito também, e o que eu posso ajudá-los, eu ajudo. Música 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 Não só na parte financeira, que eu acho que isso é de menos, né? Mas na parte moral, na parte de incentivar, estudar, que eu peço muito para alguns, né? E é o que a gente pode fazer ano a ano, né? Música Obrigado por vocês aí, bom trabalho para vocês. Música 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 Obrigado por você, por mais desse ano, né? Obrigado, sem ele nós somos aqui. Na verdade, não esquece nós. Música Valeu, falou. Música Música Música